E aí galera da Bopiart Skins, eu sou o Diego de São Luís Maranhão e eu vim aqui para mostrar como ficou minha skin no meu PS4 Slim, gostei dela por causa da cor, achei bem chamativa, ficou bem da hora o console, aqui a aplicação na parte traseira, ficou perfeito galera, muito bom mesmo, certo? Não apliquei ainda no controle, porque pedi um novo pela internet, meu quebrou, mas assim que chegar vou colocar com certeza, queria agradecer a galera da Bopiart Skins e é isso aí, muito obrigado, valeu galera.